Sai ano, entra ano e uma realidade não muda no dia a dia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também dos atendimentos de urgência médica. Os trotes feitos nos números de emergência continuam atrapalhando o trabalho das equipes. Além de ser crime pessoal, o trote coloca em risco a vida de quem precisa de ajuda. Polícia Militar Emergência. Eu estava aqui na frente da minha casa com o meu namorado e um rapaz passou e ele atirou duas vezes. A situação que eu estive aqui no pescoço, ele está tendo, mas eu já chamei a ambulância, mas ela está demorando muito. Que cidade que é? Parafatuba. Parece até uma ocorrência comum atendida pela Polícia Militar, mas era trote. A mulher ligou várias vezes e em 16 registros, conversões e nomes diferentes, que foram arquivados na Central de Operações da Polícia Militar de Aracatuba, no interior de São Paulo, viaturas se deslocaram até o local. Ela foi identificada e responde judicialmente pelos trotes. Um balanço feito pela PM mostra que em 2016 foram mais de 40 mil ligações de ocorrências falsas registradas no Copom de Aracatuba, que atende toda a região. São mais de cinco trotes por hora. E no período de férias escolares, a incidência aumenta por causa das crianças que ficam mais tempo em casa. Nessa época de férias, os pais poderiam, deveriam auxiliar a Polícia Militar a fiscalizar as crianças, não deixar utilizar o telefone, ligar 190 para fazer piada ou brincar, ligar e desligar. Os trotes não fazem apenas policiais se deslocarem até locais onde não existem ocorrências, mas atrapalha principalmente o primeiro atendimento que é feito aqui mesmo pelo telefone. Casos de bebês engasgados são os mais comuns atendidos pelo Copom e segundos podem fazer toda a diferença. Como nesta ligação, do outro lado da linha está uma mãe desesperada. Coloca ela de bruxo em cima da mão da senhora. Dá uns tapinhas nas costas dela, no meio das costas dela. Devagar. Começou a chorar? Ainda não. Não chora não, senhora. Dá uns tapinhas nas costas dela devagar aí. Coloca a boca da senhora no nariz dela e na boca dela e chupa devagar. Chorou? Estou mandando a viatura fazer o contato com a senhora aí, tá? Tá bom. Obrigada. Chorou. Agora ela está bem, ela está bem, tá, senhora? Esta policial já ajudou a salvar quatro bebês na mesma situação. Quando eles ligam, eles ligam já desesperados, né? Então a gente tenta acalmar eles, né? E para poder ir passando os procedimentos e eles tentarem realizar lá no local onde eles se encontram, né? Que na maior parte das vezes, graças a Deus, tem dado muito certo. É muito bom saber que a gente consegue, mesmo através de uma linha telefônica, salvar uma vida. Os trotes também são comuns nas emergências médicas. No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 10% das ligações recebidas por dia são trotes. No Corpo de Bombeiros, a estatística aumenta. 25% das ocorrências informadas pela população através do telefone são falsas. Para quem faz essa brincadeira de mau gosto, que coloca em risco a vida de muita gente, fica o alerta. Passar trote é crime. Essa pessoa é conduzida até o distrito policial, é registrada uma ocorrência, ela vai responder na justiça esse crime de falsa comunicação. Passar trote é crime de falsa comunicação.